Nossa Senhora da Conceição Aparecida é a padroeira principal do Brasil. Vamos agora no quadro Bons Conselhos refletir sobre como nós devemos vivenciar esta devoção à Nossa Senhora. No próximo dia 12 de outubro, a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Por isso, no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre os aspectos históricos dessa festa e como vivenciá-la. Para isso, vamos conversar agora com o Padre Antônio Carlos. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Por nada, eu acolho a você, Joyce, ao programa Em Tuas Mãos, à nossa Igreja, à nossa paróquia, para esse momento de alguns esclarecimentos em torno do título de Nossa Padroeira do Brasil, de Nossa Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Padre, por que essa devoção é genuinamente brasileira? Primeiro porque a imagem foi encontrada hoje na cidade de Aparecida, nas águas do Rio Paraíba, pelos pescadores. E desde então, pela devoção, pelo cuidado com a própria imagem, no sentido de que ela representa a imagem, aquela que foi, para nós, a verdadeira Mãe de Jesus Cristo, Nossa Mãe Aparecida. O Brasil tem difundido durante muitos anos, décadas, essa devoção à Nossa Senhora Aparecida. Ela como padroeira do Brasil, mãe do Salvador e Nossa Mãe também. E hoje, por todo o Brasil, não só na cidade de Aparecida e São Paulo, mas diversas paróquias pelo Brasil, inclusive aqui também, tem essa devoção à Nossa Senhora. Padre, o que mais marca o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida? O que mais marca o título, na verdade, é justamente essa devoção que o Brasil tem em torno da imagem e da pessoa de Nossa Senhora Aparecida, aquela que apareceu nas águas do Rio Paraíba e, ao mesmo tempo, é aquela que protege o povo brasileiro, que intercede junto do filho pelas necessidades, pelas carências do povo, especialmente agora neste tempo de eleição e de dificuldades pelas quais passamos a pandemia. Nossa Senhora sempre foi muito invocada, buscada para que suprisse as necessidades do povo que tanto sofre. Por isso, essa singular importância e valorização à Nossa Senhora Aparecida. E quais são as características devocionais à Nossa Senhora da Conceição Aparecida? Essencialmente, a devoção de Nossa Senhora se dá de uma maneira mais popular por meio da oração no Santo Teixo. É muito comum as pessoas, sobretudo neste período também do festejo, terem esta devoção em casa, na igreja, antes ou depois da Santa Missa. Mas, durante a Missa, temos as novenas, com as orações próprias. O próprio ritual da Santa Missa traz como pré-face as orações na Missa, sempre direcionadas à Nossa Senhora. Então, a devoção a ela vem pelo texto, vem pelas orações, pelas novenas, pelo ofício de Nossa Senhora e pela própria participação dos fiéis durante o período do festejo nas missas novenas devocionais à Nossa Senhora Aparecida. E qual lugar essa devoção deve ocupar na vida dos cristãos brasileiros? Essa devoção deve se dar de uma maneira muito particular, porque Nossa Senhora, como nós professamos, é o dogma da igreja, a Imaculada Conceição, aquela que foi preservada sem pecado para ser a mãe do Salvador, Jesus Cristo, mas também é a nossa mãe, é aquela que o próprio Cristo, aos pés da cruz, entregou ao discípulo amado. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, Jesus entrega a Maria a todos nós como mãe. E diante disso, temos as nossas mães biológicas, mas ao mesmo tempo nós recorremos à proteção dessa medianeira nossa e advogada, que é a Nossa Senhora Aparecida. Então, certamente, Maria ocupa na vida do cristão este lugar muito especial. Mãe do cristão, nossa mãe e mãe da igreja também. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos, e estar se disponibilizando para falar sobre esse tema tão importante para a nossa igreja, para a nossa nação. Por nada, eu que agradeço a presença de vocês, do programa Em Tuas Mãos, do programa de nossa arquidiocese de Teresina, de estarem aqui visitando a nossa paróquia, que está em festa. Ao tempo que convido também os fiéis de nossa paróquia, em suas comunidades, e os fiéis em geral de nossa Foraninha Sudeste de Teresina, a participarem conosco no próximo dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a participarem da Santa Missa, que será presidida pelo nosso serviço Dom Jacinto, a partir das 18h30, aqui em nossa igreja. Nosso muito obrigado a vocês que nos assistem, que nos acompanham, e a vocês que vieram aqui fazer essa entrevista, e procurar conhecer um pouco mais da importância de Nossa Senhora em nossos vidas. Nosso muito obrigado.